São, refletir sobre gestão empresarial e responsabilidade social. Conhecer a profissionalização em nível de ensino superior. Conhecer a gestão empresarial. Verificar as funções da empresa pós-moderna. O professor Jefferson Teixeira de Novaes é especialista em gestão financeira e contábil. E graduado em ciências contábeis pela FACAT. Professor do curso de administração da FAP. É ele quem vai falar sobre gestão empresarial e sua contribuição com a responsabilidade social. Passa a palavra ao ilustre professor Jefferson. Boa noite a todos. Espero que tenhamos um bom bate-papo. E falar um pouco sobre gestão empresarial e a sua importância. Então, a ideia aqui é a gente bater um papo sobre a necessidade da gestão. O que ela colabora com o desenvolvimento da empresa. Desenvolvimento financeiro. Desenvolvimento operacional. E também, no final, fazer um link com a gestão empresarial e a responsabilidade social. Por que é tão importante uma boa gestão? Para que a gente tenha um bom trabalho apresentado socialmente. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, essa é a ideia hoje de a gente bater um papo. Bem superficial, sem entrar em muitos detalhes. Mas que seja repleto de informação a todos. Então, a gente começa falando aqui sobre gestão empresarial. O que é a gestão empresarial? A gestão empresarial é um conjunto de estratégias focadas no crescimento de negócios. Na conquista de melhores processos e resultados. Ou seja, o foco da gestão é um conjunto de estratégias. De tomada de decisões. Para que, no fim de um processo ou de um período. Essa empresa ou essa instituição apresente resultados positivos. Ou seja, apresente lucro. Então, essas estratégias envolvem, principalmente, três grandes recursos da empresa. São elas as pessoas, estrutura e finanças. Então, a gestão empresarial segue a lógica da melhoria constante. É preciso avaliar os índices do negócio para criar uma estratégia capaz de melhorá-las. Então, pessoal, a ideia da gestão é muito bonita e muito fácil no papel, na leitura. Mas a prática dela, ela tem vários campos de obrigatoriedade. Nós vamos falar um por um daqui para frente, na sequência. Nós vamos falar de elaboração de relatórios, estratégias comerciais, de marketing. de pessoas, gestão de pessoas, controles financeiros. Então, toda vez que a gente falar de gestão empresarial, é todo um contexto. Um todo que envolve a operação da empresa. Então, seguindo o objetivo. Qual é o objetivo da gestão empresarial? Para que ela serve? Então, a gestão empresarial tem a função de coordenar as políticas internas, as ações e as estratégias a serem aplicadas em prol de um bom funcionamento de todas as áreas de uma sociedade, para assim também gerar lucro e riqueza para os acionistas e colaboradores, proporcionando a harmonia empresarial, demonstrando os objetivos. Então, ficou claro, né? O objetivo da gestão é o quê? É coordenar todas as operações dentro de uma instituição, dentro de uma empresa e no final ela obter o quê? Obter lucros, obter ganhos, né? Para os colaboradores e também para os proprietários, que no caso aqui a gente cita os acionistas. Ok? Seguindo, o que é a gestão empresarial e qual é a sua função? Então, aqui já começa a mudar um pouco a nossa visão. A gestão empresarial é um conjunto de ações e estratégias, aplicada em um negócio, utilizando em seus recursos financeiros, estruturais e humanos. A gente já falou agora atrás, né? Quais eram uma das suas obrigatoriedades? Ela trabalhar utilizando os recursos, que são as pessoas, os seres humanos, as estruturas físicas e também seus recursos financeiros. O sistema de uma organização é elaborado a partir de diferentes partes, que a compõem sempre com foco no crescimento e alcance de resultados maiores e melhores. Então, a função da gestão empresarial não é só avaliar e apresentar o que a empresa tem de melhor. Também é que ela tenha uma estratégia a longo prazo de sempre estar melhorando. Sempre que ela fizer uma análise da sua operação e algo não estiver 100% correto, ou algo não estiver de acordo com o planejamento, a ideia é a função da gestão empresarial e demonstrar quais ações a ser tomadas, em quais departamentos ser tomado e qual tempo que isso vai propor, né? Quando que eu vou ter resultado, né? Qual que é o objetivo e a função dessa gestão? Para quê? Para que analise todo um processo, todos os problemas futuros e também os presentes, né? E as tomadas e decisões serem tomadas, assim, com mais agilidade. O que é processo de gestão empresarial? Então, aqui a gente já vai começar a falar dos processos, ou seja, das ações, né? O que compõem o que é necessário no dia a dia. A gestão empresarial é um processo fundamentado em planejamento e estratégias que visam alcançar melhores resultados para o negócio. Para isso, são realizadas ações para mensurar problemas, evitar falhas, corrigir erros e medir números. Então, pessoal, quando nós falamos de processo em gestão, é o processo em um todo, ou seja, nós temos o processo de compras, nós temos os processos de venda, processos internos, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de marketing. Então, todos os departamentos de uma instituição necessitam de reavaliação dos seus processos, ou seja, tem que ter, todos esses processos têm que estar andando em linha, todos têm que ter o seu objetivo traçado, as suas metas traçadas, né? Para que no final aconteça o que a gente viu lá no começo. O resultado de todo o processo é o lucro operacional. O desejo de todo o processo de gestão é a apresentação de um lucro no final. Só que, para que isso aconteça, precisa ser feita uma análise mais profunda de cada departamento. Então, aqui a gente frisa o que é o quê? São realizadas ações para mensurar o quê? Problemas. Quais são os problemas? Problemas estruturais, problemas de operação, problemas de pessoas, problemas em rotinas, problemas em resultados, ou seja, preço de venda, preço de compra, nicho de produto que eu tenho, nicho de qual que é o perfil do cliente que eu tenho, qual é a região que eu atendo, quais são os meus concorrentes. Então, evitar falhas e corrigireios é exatamente isso. Você entender todo o processo da sua empresa num todo e, no fim, apresentar aí uma ação a longo prazo, ou a curto prazo, o que seja, mensurando sempre a obtenção de lucro, né? O resultado. Então, aqui a gente, eu fiz um resumo colocando oito dicas do que é necessário para uma gestão empresarial. Quais são os principais pontos, né? Quais são as principais alternativas que precisa ser analisado? Então, primeiro, conheça a realidade da sua empresa. Conhecer a realidade da sua empresa é um dos primeiros passos para uma boa gestão empresarial. Manter-se atento ao mercado é o cenário em que ele se apresenta, é uma forma de manter agilidade na tomada de decisões, minimizando possíveis erros. Estar ciente dos erros e acertos da sua empresa é uma forma de antever problemas mais graves e evitá-los. Se você consegue mensurar os limites da sua empresa, sua gestão empresarial pode ser baseada em estratégias mais assertivas e de maior qualidade. Então, pessoal, uma geral daqui. Conhecer a realidade da sua empresa. O que é isso? Qual é um dos grandes problemas hoje da gestão ou da empresa em si? Hoje, a maioria das pessoas tem vontade de ser empreendedor, ele tem o sonho de ser um empreendedor. Então, ele tem conhecimento em alguma área ou algum tipo de produto para comércio. Ele vai e constitui uma empresa. E ali ele vai começar a sua vida empresarial, vendendo um produto ou prestando um serviço na sua área de conhecimento. Porém, em algum momento desse comércio, esse comércio começa a ter uma expansão de faturamento ou uma busca maior de cliente. E aí começam os grandes problemas. Porque você faturar mais numa empresa ou vender mais não significa que você está ganhando mais. Então, um dos pontos que a gente fala de conhecer a realidade da sua empresa é o seguinte. Qual é o nicho de produto que eu tenho? O que eu vendo? Para quem eu vendo? Qual é a realidade daquele produto que eu vendo? Que, por exemplo, você pode ter uma loja de sapatos, vamos colocar um exemplo, e ter 10 tipos de sapato na sua prateleira, na sua vitrine. Mas na média de venda do seu mês, você só vende 3 ou 4 modelos de sapato. Os outros 6, 5 ou 6, ficam ali praticamente o mês todo sem vender ou 2, 3, 4 meses. Então, conhecer a realidade da sua empresa, saber o seguinte. O que eu estou vendendo? O que eu estou oferecendo? Eu tenho cliente para aquele nicho de produto? Se eu tenho cliente para a venda daquele produto, qual o preço que eu estou vendendo? Aquele preço é razoável, é necessário para que eu cubra todos os meus custos, despesas da empresa, que ainda gere um lucro que eu desejaria? Qual a região que eu atendo? Quem são os meus concorrentes? Como os meus concorrentes trabalham? Então, a ideia de conhecer a realidade da sua empresa é conhecer ela operacionalmente no todo. Não só em produto, mas como em mercado, concorrência, gestão de pessoa. Quem são os meus funcionários? Quem são os meus colaboradores? Eles estão preparados para vender ou para apresentar esse tipo de produto que eu tenho? Eles estão treinados para oferecer o melhor que a minha empresa tem? É verdade? Eu posso colocar na minha estratégia em buscar mais clientes ou buscar mais vendas, mas eu tenho condições de buscar mais produtos? Eu tenho condição financeira de investir um dinheiro e buscar um cliente que talvez não dê o meu retorno? Então, conhecer a empresa é exatamente entender ela no todo para futuros planejamentos. Nós vamos falar de todos eles daqui para frente. Então, papel dois, né? Opinião dois. Qual é o papel do líder, né? O líder, o gerente, o coordenador, o responsável? Então, o líder é o grande responsável por manter seus colaboradores motivados. Isso só é possível se o profissional aplica o que é gestão empresarial diariamente e como base para montar suas estratégias e modelos, influenciando positivamente seus colaboradores. O gestor que consegue fazer com que sua equipe caminhe junto com ele na luta pelos mesmos objetivos está próximo de uma gestão empresarial perfeita. Se todos caminham e lutam juntos, os resultados tendem a ser alcançados com maior facilidade. Ou seja, pessoal, quando nós temos aí uma situação de líder, não é porque uma certa pessoa é nomeada um gerente, um líder, um responsável, porque ele é bonzinho ou porque ele é o mais legal da empresa. É porque aquele líder, de fato, ele desenvolve algo diferente. Ele consegue, de alguma forma, apresentar resultados para a empresa. Ele consegue trazer a sua equipe para dentro da empresa, deixar todo mundo numa harmonia. Ele consegue coordenar as operações de forma em que todos desenvolvam o seu melhor. E, no final, a empresa seja super competitiva. Ela tem uma operação boa, ela tem uma separação de produto perfeita, ela tem uma embalagem correta, ela tem um despacho de mercadoria dentro do prazo, ela tem uma entrega seguindo as políticas comerciais da empresa, qualidade de prazo de entrega, qualidade de recebimento, qualidade de compra, qualidade de atendimento, resultados rápidos, dúvidas de cliente, ou seja, aquela equipe é treinada, ela consegue tirar dúvida do seu cliente, ele consegue te apresentar um produto de substituição. Então, você não tem esse produto, mas tem esse paralelo, ele consegue explicar para que serve aquele produto, o que ele tem de diferença, e por que você vai ter mais vantagem ou menos vantagem comprando aquele produto. Então, a função do líder na empresa, não é só mandar, como muitas vezes as pessoas entendem, ou dar a ordem. A função do líder é que ele fique com o olho em toda a operação. Ele tem a empresa na mão dele, ele sabe se ele mexer essa peça aqui, onde vai ser o problema, se ele mexer essa, eu vou ter resultado, se eu mexer essa, vamos ter prejuízo, se eu mexer nessa, eu vou melhorar a operação. Temos que mudar isso, temos que sugerir aquilo. Então, o líder é o grande responsável pela operação da empresa, e seguindo a operação da empresa, ele é o grande responsável por manter a harmonia em geral, em todos os grupos. A terceira opinião aqui, pessoal, é conhecer o mercado. Eu falei um pouco ali atrás, mas vamos entrar mais detalhado agora. Saber a realidade da sua empresa é fundamental, mas saber a realidade do mercado pode ser decisivo na expansão dos conhecimentos e automação dos processos. O mercado se atualiza diariamente com as novas ferramentas e soluções. Por esse motivo, a empresa precisa estar ciente da importância de se manter atualizada, com o que o mercado tente melhor, para não ficar para trás. Então, o que a gente fala de conhecer o mercado, pessoal? Conhecer o mercado é conhecer o que você tem fora da sua empresa, que pode ser a solução ou a ameaça para o seu comércio, para o seu serviço, para a sua instituição. Então, conhecer o mercado é você saber o seguinte, no seu município, quem são os seus concorrentes? O que eles fazem de diferente que eles podem te ameaçar? O que você tem de melhor para concorrer com os seus concorrentes, vamos dizer assim? Qual é o seu nicho de produto? Por que um cliente busca o seu concorrente e não busca a sua empresa? O que eu tenho lá fora de melhor? O que eu tenho de fornecedor que pode me trazer uma qualidade melhor? O que eu tenho de tecnologia para ser utilizada, para desenvolver o meu produto ou apresentar o meu produto? E aqui a gente fala de automação de pessoas, né? Falei lá atrás, essencial, né? O grupo de pessoas da sua empresa, a parte de relacionamento, a parte institucional da empresa. Então, conhecer o mercado é você conhecer tudo o que você tem de bom e de ruim, tudo o que você é obrigado a agregar para a sua empresa para melhorar e o que você precisa eliminar, né? Então, conhecer o mercado é exatamente isso, conhecer o todo. Na opção 4, eu falo de mensurar os perigos, né? Mensure os perigos. Por que, pessoal? Toda empresa está exposta aos perigos que o mercado oferece, porém, a gestão empresarial pode antever os riscos e oferecer caminhos para evitá-los. Se a sua empresa está bem estruturada e seu planejamento, todos os riscos em torno do negócio são minimizados. Então, o que é mensurar o risco, pessoal? Mensurar o risco é dentro da sua instituição ou dentro de um planejamento da sua empresa, você intervê algumas coisas que podem acontecer. Exemplo, você vai fazer um planejamento de venda para buscar novos mercados, novos clientes, você automaticamente também vai ter uma compra de mercadoria maior. Se você vai vender mais, você precisa comprar mais. Tanto no comércio quanto numa indústria. Se for uma indústria, você vai comprar matéria-prima. Então, a pergunta é, quem são os meus fornecedores? Esses fornecedores, eles conseguem atender a minha realidade? Ou o que eu desejo? Quantos fornecedores eu tenho no mercado que podem me apresentar ou me vender aquele mesmo item? Quais os preços que eu tenho no mercado? Esse produto, ele é importado ou não? Eu tenho risco de não ter uma importação por algum problema, como aconteceu agora uma pandemia, uma suspensão total, e hoje a gente está pagando ainda um preço de matéria-prima em algumas linhas de produtos não estarem chegando ainda no Brasil, no caso de metais, plástico, papelão, todos esses produtos estão em falta no mercado. As empresas estão com problema de matéria-prima para poder comprar embalagem e vender os seus produtos. Então, são realidades. Ah, dava para prever isso? Há um tempo atrás, não. Depois de um tempo, sim. Foi avisado, a política estava avisando, os meios internacionais estavam comunicando. Então, no seu planejamento, a ideia seria o seguinte, se eu vou buscar novos mercados, eu preciso comprar mais, quem são os meus fornecedores? Quais os preços que eu tenho no mercado? Qual é o prazo de entrega? E quando eu vender esse produto? Qual é o cliente que eu vou vender? Que garantia que eu tenho? Qual é a linha de produto? Qual é a minha política comercial? Em quantas vezes eu vou vender esse produto? Qual é o risco de perca desse produto? Perca de inadimplência ou perca de venda? Qual é o perfil do meu cliente que vai comprar? Se eu vou entregar esse produto, o frete é por minha conta? Essa é a minha responsabilidade? Qual é o custo desse frete? É melhor eu ter um frete próprio ou uma terceirização? Ele vai me dar mais garantias do produto chegar no dia, na hora, ou eu uso um frete próprio? Então, o planejamento, gente, ele é seguido de várias etapas, não é só eu vou buscar um novo cliente. Eu quero saber, a minha equipe interna é suficiente para cobrir ou para buscar esses novos clientes? Não. Então, se eu não tenho uma equipe mínima garantida, eu vou precisar contratar mais. Se eu for contratar mais, eu tenho fluxo de caixa que suporta aquela contratação a curto prazo? Sim ou não? Sim, ótimo. Se não, eu tenho uma operação bancária que me sustenta com capital de giros de terceiro para que com o tempo eu cubra isso e comece a ter lucro no futuro? E quando eu começar a receber esse produto, o preço que eu vou vender é o suficiente para cumprir com as minhas obrigações assumidas? Então, assim, gente, um planejamento, um mensurar risco é olhar toda uma etapa, toda uma linha do processo e analisar cada passo dela, desde o início até o final, tá bom? Quinto, né? Automatize seus processos. O que é automatizar seus processos? Em um universo dominado pela tecnologia, muitas empresas já se utilizam dos sistemas mais automatizados de gestão patrimonial. Por exemplo, com a ajuda de profissionais do setor da tecnologia, a empresa pode se adequar para optar por sistemas. Assim, além de manter os arquivos em segurança, é possível ter maior agilidade e rapidez nas tomadas de decisão e no dinamismo com acesso de arquivos através de dispositivos móveis. Pessoal, a tecnologia veio, não tem mais volta, ela vem dominando e vem para o bem, né? Ela vem para facilitar muita coisa, muitos processos. O que é importante de frisar que a ferramenta, no caso, a gente fala aqui de um sistema, o sistema, ele vai trabalhar do jeito que você coordenar ele. Então, o sistema, você não vai instalar um sistema na sua empresa, ele vai trabalhar sozinho. Você tem que alimentar esse sistema. Então, você automatizar os seus processos vai te agilizar informações, saber minha venda do dia, quem o meu vendedor que vendeu mais, qual fornecedor eu vende mais, qual produto eu vende mais, curva ABC de produto que eu estou vendendo em 5 dias, 10 dias ou 15 dias, se meu produto está em evolução ou não, se aquele produto que eu comprei que está 30 dias atrás e fiz uma ação de promoção, ele está em expansão ou não, o resultado dele foi negativo. Então, a tecnologia hoje vem para auxiliar e ajudar demais nas tomadas de decisão, tanto para o planejamento como para a tomada de decisões rápidas. Detalhe, né? O sistema não trabalha sozinho, ele tem que ser por obrigatoriedade ser avaliado e elaborado, montado, alimentado por técnicos responsáveis por cada departamento. Você vai apurar um centro de custo, você tem que apurar o custo do produto correto. Você vai utilizar um módulo de gestão de pessoa, você tem que ter uma pessoa que conhece o setor, que conhece o departamento, confira as leis, confira os salários de cada funcionário, rotinas, para que isso lá no final te apresente resultados positivos. Você vai utilizar o sistema para fazer um controle de estoque, esse estoque tem que estar alimentado corretamente, o custo desse produto corretamente, o cadastro desses itens feito corretamente, vinculado automaticamente com o sistema de faturamento. Quando você faz o faturamento, ele já baixa o sistema do estoque automático, já solta uma automatização de pedido de compra caso aquele produto foi vendido o último ou uma margem de garantia que você deu. Então, utilizar o sistema hoje no processo é quase que obrigatório, é quase que obrigatório, tá? E essencial. Porém, não adianta nada você ter uma ferramenta e não alimentar corretamente, né? Por isso é importante você procurar técnicos da área, um administrador, um advogado, um economista, um gestor de pessoas, e assim sucessivamente, tá? Item seis, né? Opção seis, mantenha um bom ambiente de trabalho. Então, a gente fala aqui, né? Um ponto decisivo dentro do atendimento do que é gestão de empresas é o relacionamento entre os colaboradores e o bom ambiente de trabalho com o clima e cultura organizacional que estimule a relação de equipe em seus funcionários. Empresas que buscam maior eficácia em seus processos precisam, obrigatoriamente, de uma equipe que possua uma excelente comunicação empresarial e uma relação perfeita. Então, pessoal, para quem aí utiliza principalmente atividade de comércio, né? Que é a venda e a prestação de serviço também na comunicação. É essencial que você tenha uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem avaliada, uma equipe que em vez de trazer transtorno, ele estraga positivo, estraga lucro, estraga dinheiro. O que acontece? Quando você trabalha com pessoas, nós temos que ter o quê? Essas equipes treinadas com o produto que você tem, ou seja, essa equipe tem que saber exatamente o que você tem nessa empresa, o que você oferece para o seu cliente, o que você tem de melhor, quais são as características de cada produto que você pode ofertar ao seu cliente. Até porque o próprio vendedor vai fazer uma comparação e naquele bate-papo, naquela conversa, ele ganha confiança do comprador, no caso, o cliente, e ali pode criar um primeiro vínculo de fidelidade entre empresa e cliente, produto e cliente. E segunda coisa, a comunicação, que eu fiz ali no final, hoje a comunicação não é só a comunicação pessoal, é a comunicação também virtual. Quem é a sua empresa? Onde você fica? Então, hoje é muito normal você estar com o seu celular, de repente você recebe lá um New Letters, uma propaganda, ah, compre seu tênis na loja tal, não, eu nunca vi essa loja. Mas essa comunicação virtual também é importante, porque ele apresenta quem é você, onde você está, o que você pode vender, o que você pode apresentar, o que você tem de melhor, uma comparação com seus concorrentes. Então, você ter um ambiente de trabalho bacana, você ter uma gestão de pessoas legais, pessoas bem treinadas, bem preparadas, e também a comunicação, né, visual aí, que é a internet. O item 7, a gente fala, divulgue seu produto no mercado. Estratégia de divulgação de marca, através de uma dobradinha entre recursos humanos e marcas, é fundamental para que o seu negócio seja reconhecido no mercado. Com a exposição da sua marca na mídia e uma boa gestão da empresa, as chances de despertar o interesse do cliente aumentam consideravelmente. As consequências dessa boa exposição de marca está intimamente ligada à conquista de resultados satisfatórios. É o que nós acabamos de falar, né, pessoal? Hoje você tem uma gestão, um sistema de gestão ligado à sua empresa ou ligado ao seu negócio, ela é essencial. E uma segunda linha desse sistema de gestão é o sistema de marketing. Por quê? Hoje, com a evolução da internet, com as redes sociais ativas, você está em toda parte do mundo a qualquer momento. Seu produto está em toda parte do mundo a qualquer momento. mas isso não é simplesmente você divulgar o que você tem. É você divulgar quem é você, né? Quem é você, onde você fica, onde a sua empresa se constitui, quem é a sua equipe, o que você pode ofertar, o que você tem de melhor, mostrar a sua história, mostrar a sua foto, a sua cara, qual é o objetivo daquela empresa, qual é a meta dela. Então, hoje, quando a gente vai comprar um produto, qual é a primeira coisa que a gente faz? Primeiro, você vai na internet, você olha as lojas que te oferecem, você olha os preços, você compara o prazo de entrega, você vai lá e dá uma lida na parte de elogios ou de críticas daquela loja ou daquele site que faz a venda. Então, o marketing, hoje, é importantíssimo para a divulgação de quem é você. O que você pode oferecer? O que você tem de diferente do seu concorrente? O porquê você merece ter aquela oportunidade de vender o seu produto para aquele cliente? Então, o marketing, hoje, ele está numa visão muito grande de procura para desenvolvimento de ferramentas online, né? Que é os new letters, as apresentações de YouTube, os Instagram, os Facebook, e tudo mais. Então, pessoal, recursos humanos em marketing, hoje, é um dos pilares muito importantes do desenvolvimento e a busca de mercado de uma empresa ou de uma instituição. Tá bom? E, por último, aqui eu falo, né? Mantendo as informações em dia. Atualmente, as empresas recebem uma grande quantidade de informações de todos os lados e precisam gerir um grande número de processos diariamente. Quando se adota um processo de gestão empresarial, é preciso ter uma visão ampla sobre o negócio. Processos administrativos, contábeis, balanços e perfis econômicos da empresa precisam de atenção e são de extrema importância para a gestão empresarial. Pessoal, no meu ponto de vista, na minha opção, essa opinião, oito, que é as informações, é a mais importante. Por que é a mais importante? Que é da análise dos números, análise financeira, análise econômica, análise contábil, que você começa a imaginar uma gestão ou imaginar uma tomada de decisão. Vamos dar exemplos básicos, né? Como que eu vou fazer uma venda de produto? Como eu vou elaborar um preço de venda do produto? Para me elaborar um preço de venda do meu produto, eu tenho que apresentar ou formalizar um markup, né? Que é uma sugestão de preço de venda. Para me montar um markup, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual que são os meus custos fixos, meus custos financeiros, meus custos diretos e indiretos, minhas despesas fixas e variáveis, meu custo de mercadoria. Para que eu tenha todas as informações, eu preciso analisar o meu DRE, que é a minha demonstração de resultado, meu DRE gerencial. Para que eu termine toda a minha análise, eu também preciso de uma sugestão de balanço, ou seja, uma prévia de um balanço. aí sim eu começo a entender qual é o custo do meu produto, se eu for vender esse produto, qual é o mínimo, o máximo que eu posso vender ele, para quem, quem são meus clientes, eu tenho condições, o meu cliente tem condição de pagar esse preço nesse produto, esse produto é viável. Então, o planejamento da empresa, ele parte essencialmente da análise de informações, análise de relatórios, tá? Que são os balanços, os DREs, fluxo de caixa, demonstrações de resultados, gerenciais, análise de custos de empresas, então se encerra toda a parte de análise por aqui, tá? Então as informações dentro de um sistema operacional, que a gente falou ali atrás, é essencial que estejam todos validados e apresentados de forma correta, né? Para que a tomada de decisão seja feita assertiva, né? Com mais a proximidade. E aí eu faço aqui uma, já uma comparação, já quase encerrando, quais são as vantagens de se realizar em gestão empresarial. Conhecimento mais profundo dos pontos fortes e pontos fracos da empresa e das ameadas e oportunidades oferecidas pelo mercado no qual ela atua. Estabelecimento de indicadores de desempenho voltados para as medas e objetivos mais claros, né? Precisos e sólidos. Possibilidade de correções de decisões mediante a existência de objetivos bem definidos e indicadores de empenho. Maior engajamento dos funcionários por demonstrar a importância de suas opiniões, a necessidade de suas ações e o conhecimento por sua colaboração real nos objetivos e metas traçadas por meio de um regime de mérito. Então, a vontade de fazer uma gestão é exatamente isso, pessoal. Você ter uma foto da empresa e saber o seguinte, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, que eu tenho que melhorar, onde, qual departamento, qual setor, qual pessoas, quem são as pessoas que eu preciso readequar, se eu preciso melhorar, se eu preciso treinar, se eu preciso substituir. Se eu errei no meu planejamento, a informação vai te apresentar o quê? Que aqueles números estão fora do seu planejamento, então, a tomada de decisão e a correção vai ser ali, quase que imediato, ela vai ser assertiva. Você fez um planejamento hoje e amanhã você já tem um resultado, você já toma novas ações, você já muda o seu foco de planejamento. Então, a vantagem, a necessidade, vamos dizer assim, da gestão empresarial, é colocar a empresa nos trilhos, que ela siga corretamente, siga rumo ao sucesso e buscando sempre o lucro, tá bom? E aí, eu faço uma dobradinha, né? Gestão empresarial e responsabilidade social, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, eu completo aqui. Responsabilidade social é um conceito que engloba as ações voluntárias de empresas que atuam em benefício ao seu público, tanto interno quanto externo. As organizações socialmente responsáveis são aquelas que repensam suas posturas, comportamentos e condutas atuais e, dessa forma, se estruturam para colocar em prática atitudes que provoquem o bem-estar dos envolvidos. Então, pessoal, a responsabilidade social é o seguinte, a empresa que presta um serviço ou que desenvolve um trabalho naquela cidade ou naquela região tenha uma boa gestão, essa boa gestão resulta em lucro e esse lucro a empresa devolve isso para a sociedade em forma de benefícios, tá? Como que é esse tipo de benefício? É uma qualidade de trabalho melhor para o funcionário, ou seja, uma qualidade de um lugar bem adequado. É um transporte mais adequado, é um auxílio educacional, tá? Então, seguindo aqui, a gente fala, quais são as responsabilidades sociais de uma empresa? As empresas têm como objetivo principal a geração de lucros. E não há nada de errado nisso, já que os sócios acionistas e empreendedores buscam retorno sobre seus investimentos. Mas, no atual cenário de rápidas mudanças tecnológicas, sociais, políticas e ambientais, faz-se urgente que os empreendimentos atuam para além dessa expectativa. ou seja, pessoal, um resumo que eu acabei de dizer, uma boa gestão da empresa resulta em lucro, porque essa é o objetivo da instituição, obter lucro, só que isso seja revertido em trabalhos sociais, ambientais, né? Então, afinal, quais são as responsabilidades sociais de uma empresa? Fazer um recrutamento responsável e zelar pela saúde dos seus colaboradores está entre elas, ou seja, uma melhor qualidade de trabalho para os seus colaboradores. Ambiente arejado, um local bem apresentado, alimentação no horário correto, estrutura, transporte, locação. Além disso, adaptar-se às mudanças de mercado, promovendo o bem-estar dos funcionários, também é importante. Por fim, reduzir ao máximo o impacto ambiental em toda a sua cadeia produtiva é importante para uma empresa que promova a responsabilidade social. Nós vemos aí o tempo todo, né, pessoal, pessoal, as organizações falando sobre queimadas, sobre reciclagem, sobre lixo. Então, o que acontece? Qual que é a função da empresa? É que ela auxilie nesse impacto ambiental, que ela não não coloque uma embalagem que não vai se deteriorar no futuro, que ela vai prejudicar o meio ambiente, que ela vai poluir um rio, que ela vai poluir a nossa mata, que ela vai auxiliar na matança de animais silvestres. Então, a grande responsabilidade da empresa é desenvolver mecanismos e produtos que auxiliem no desenvolvimento ambiental e não na regressão. essa é uma das funções. E, por fim, considerando ainda que ela está em um ambiente com o qual interagem constantemente, é preciso analisar a responsabilidade socioambiental com o público externo. Dessa maneira, a organização estabelecerá relacionamentos saudáveis com a comunidade, parceiros, comerciais, fornecedores e consumidores. Desenvolverá um plano de relacionamento saudável, que engloba direitos humanos e reformas e formas para minimizar os problemas ambientais globais para que os quais a empresa contribui. Então, a ideia da responsabilidade pessoal é seguir o quê? Uma empresa ou todas as empresas que obtenham lucro ou que obtenham recursos para que auxiliem ou ajudem no desenvolvimento local ou que não seja local, que seja nacional ou mundial, mas que ela esteja ligada diretamente a relacionamentos com a população, com a saúde, com a política, com a parte ambiental, com a parte social. Então, pessoal, eu encerro aqui agora, deixo aí aberto para vocês fazerem algumas perguntas, caso necessário, estou à disposição. muito obrigado. Obrigada, professor Jefferson, e aguardamos as perguntas dos participantes. Enquanto eles elaboram as questões, o senhor poderia falar um pouquinho sobre os pilares da gestão empresarial? Posso? Quando a gente fala em gestão empresarial, a gente tem alguns pontos importantes, né, que é a parte financeira da empresa, que é um dos pilares, a parte de pessoas, que é a parte, e a parte de estrutura. então, financeiro, pessoa e estrutura, na minha visão, são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento da gestão empresarial. Pessoas, porque a gente precisa desse trabalho, a gente precisa desse treinamento, a gente precisa dessa gestão entre elas. A estrutura, porque eu preciso desenvolver algo importante, então eu preciso ter uma estrutura entre tecnologia, estrutura física, localização, e a gestão financeira, que é praticamente essencial para todo o desenvolvimento da operação, né, meu ponto de equilíbrio, meu preço de venda, minha geração de resultado, a continuidade da minha instituição, minha obrigação com o governo e também com os meus colaboradores. Então, na visão de gestão, os três pilares mais importantes aí são a parte financeira, da estrutura e pessoas. A gestão empresarial, ela requer planejamento? Eu posso fazer um tipo de gestão mais democrática, mais liberal? Então, a gestão empresarial ou a gestão pessoal, ela pode ser de qualquer forma. Quando a gente fala de gestão, a gente fala de gestão de empresa, todo mundo fala gestão de empresa, vamos só fazer fluxo de caixa, demonstrar um DRE, fazer preço de venda. Mas a gestão, ela também pode ser feita na nossa pessoa física, na nossa vida pessoal. Quanto eu recebo, quanto eu tenho que pagar, quanto me sobra no final do mês, o quanto eu posso assumir de obrigações e na empresa é a mesma coisa. E qual é o estilo de gestão? O estilo de gestão é o estilo que a minha empresa necessita. Se eu tenho uma empresa de pequeno porte, de um faturamento menor, eu consigo fazer uma gestão essencial, porém, de menos impacto. Então, eu vou analisar mais custo, eu vou analisar mais o meu perfil local, meu concorrente local. Se eu tenho uma empresa, uma instituição de um porte maior, que ela tem como objetivo um mercado fora, concorrência de outros estados ou até de outro país, aí eu preciso de uma gestão muito mais detalhada, muito mais promissora e um planejamento mais a longo prazo, porque aí eu também trabalho com variáveis de mercado, eu posso trabalhar com uma crise econômica, eu tenho que simular uma falta de produto, eu tenho que simular um problema no dólar, um coronavírus, então, a gestão, ele vai conforme a necessidade de cada empresa, ela pode ser uma gestão mais complexa e mais detalhada, mas ela pode ser uma gestão mais simples, mas sendo objetiva. Ok, obrigada, professor. Fale um pouquinho da responsabilidade social da empresa com relação às questões externas. Fala, sim, então, referente à responsabilidade social, mas, do Nélis, parece que caiu a internet dele. Caiu, é. É, acho que... Vamos encerrar, é, acho que era melhor encerrar, né? Eu acho, do Nélis. Aham. Então, vamos ao encerramento, né? Em nome da Faculdade da Alta Paulista, parabenizamos o professor Jefferson Teixeira de Novaes e o professor Adriano Martilha. Agradecemos a participação dos estudantes, professores e coordenadores da FAP, e de todos os que prestigiaram o nosso trabalho. até a próxima terça. Boa noite a todos. Agencia. E aí